...9 de setembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Omitir, subtrair, sonegar, esconder. Foi exatamente isso que a Lava Jato fez. Escondeu gravações para impedir a posse do ex-presidente Lula como ministro de Dilma Rousseff, em 2016. É o que revela a reportagem publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil, comandado pelo jornalista Glyn Greenwald. O então juiz federal Sérgio Moro queria passar a ideia de que Lula havia aceitado um convite para ser ministro-chefe da Casa Civil com o objetivo de travar as investigações sobre ele. Em março de 2016, Moro divulgou um áudio em que a então presidenta Dilma Rousseff tratava com Lula sobre a posse como ministro. A conversa fez o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspender a nomeação do ex-presidente ao cargo. Mas as 22 ligações de Lula gravadas pela Lava Jato, mantidas em sigilo pela operação, desmentem a tese de Sérgio Moro. Em 9 de março de 2016, após ouvir Lula dizer ao ex-ministro Gilberto Carvalho, que recebeu o convite para assumir como ministro da Dilma, o policial Rodrigo Prado alerta os amigos num grupo de Telegram. Ela ofereceu mesmo para ele e ele está pensando, talvez aceite, não só por causa da Lava Jato, mas para salvar o governo dela. Cai isso numa conversa dele com Gilberto Carvalho. Cerca de três horas depois, Dallagnol pede no grupo, de forma preconceituosa, as conversas grampeadas de Lula. Para que fique claro o preconceito e o escárnio como chefe da Lava Jato trata o ex-presidente, 9 é uma referência pejorativa à Lula, que tem um dedo a menos na mão esquerda por conta de um acidente de trabalho. O procurador Igor Romário de Paula responde, sim, amanhã, ok? Dallagnol agradece com sinais de positivo. No dia seguinte, 10 de março, Dallagnol mantém novo contato com o procurador Igor e escreve, Igor, falei com o pessoal e parece que recebemos só os de destaque, e não temos os daqueles em volta que podem ser importante para indicar riscos à segurança e à condução coercitiva de Lula. Consegue os áudios completos e relatórios, por favor? Igor Romário de Paula responde, o cara vai ser mesmo ministro. Dallagnol segue a conversa, Januário vem para cá para discutirmos o que fazer com o procedimento em sigilo, ele ia te ligar, creio, agora. Igor responde, chego aí em 15 minutos. Através de um manifesto, um grupo de 150 juristas criticou a interferência e a manipulação jurídica na divulgação de conversa telefônica entre a ex-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, no que chamam de a mais grave transgressão jurídica da Lava Jato. Os juristas também pedem que os envolvidos sejam afastados de seus cargos e o ex-juiz Sérgio Moro seja investigado por sua conduta abusiva. Em texto assinado pela presidenta Glaise Hoffman, o Partido dos Trabalhadores afirmou que o Brasil não aceita mais conviver com a mentira e a injustiça contra a sua maior liderança popular, o ex-presidente Lula. Para o PT, a democracia não pode mais ser refém dessa farsa chamada Lava Jato, da qual tantos participaram por ação e até por omissão. Com o pretexto de combater a corrupção, a Operação Lava Jato se transformou em partido político. O comentarista político João Caires observa que, além de cogitar lançar candidatos, a Lava Jato de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol resolveu apoiar concretamente o golpe contra a presidenta Dilma, como demonstram as novas revelações do The Intercept Brasil e da Folha de São Paulo. Um absurdo o que vemos agora nos bastidores da chamada Operação Lava Jato. Operação essa que era para combater a corrupção, mas que acabou se tornando uma instituição, um partido político, direcionando todas as suas investigações para adversários políticos, com o intuito de poder, de um intuito partidário, inclusive de se promover, como vivem em outras revelações anteriores, onde o senhor Deltan Dallagnol queria, inclusive, lançar vários candidatos do Ministério Público à legislatura. Um absurdo o que vimos agora. Revelar o seguinte, que aquele diálogo entre Lula e Dilma, que botou fogo no país, porque esse diálogo foi vazado por um grande meio de comunicação e colocou no seu principal jornal, e instigando totalmente fora de contexto, onde aquele diálogo entre Dilma, quando Dilma fala ao Lula, caso você precise, você pode usar, tal, todo mundo ficou usando esse termo como se a Dilma estivesse falando para ele se proteger, para que ele se quisesse, aquela coisa do foro privilegiado, assim. Um absurdo, até porque ninguém resiste a 10 segundos de grampo fora de contexto. Na verdade, o que a Dilma estava dizendo ao Lula, caso ele precisasse, é porque a sua esposa, à época, estava internada, e caso ele precisasse, bastava assinar o termo de posse para depois ele tomar posse em Brasília. Aí criaram um alvoroço, tocaram fogo no país, chamaram o protesto, assim. Uma irresponsabilidade tremenda desse juiz Sérgio Moro, à época, do seu Deltan Dallagnol, o promotor, porque ele mesmo nos diálogos fala que filigranas não têm importância pelo contexto político. Ele sabia que era uma questão técnica, que estava sendo alertado disso, mas ele não se importou, que o importante era fazer a questão política andar. E fizeram isso mesmo, tocaram fogo no país, impediram o ex-presidente Lula de tomar posse, porque Gilmar Mendes, na sequência, ouvindo o clamor, né, um clamor artificial das ruas, porque foram induzidos por um canal de televisão, entre outros. E, assim, existiam 22 conversas que contavam toda a história, inclusive do próprio ex-presidente Lula se negando, falando que não queria, que não achava legal ele assumir agora, porque poderia dar uma conotação muito negativa, a conotação é essa dele querer se proteger no foro privilegiado, mas ele foi convencido que foro privilegiado não tem nada de privilegiado, só muda a instância de julgamento. Aí ele acabou aceitando, né, tem várias conversas que ele tentou fazer com o ex-vice-presidente Temer, que se tornou presidente com o golpe, tem várias coisas nesses, né, diálogos revelados pelo Intercept Brasil e pela Folha de São Paulo. Mas o mais vergonhoso é que esse juiz e esse promotor agiram à margem da lei e depois pediu desculpas. O próprio Teori repreendeu Moro. E, além do mais, temos aqui um manifesto de 150 juristas que querem que Moro saia do cargo e responda pelas suas irresponsabilidades, assim como Deltan Dallaiol. Pessoas como essa, diante de tantas revelações, nesses quase três meses de revelações, esperamos agora que as autoridades competentes tomem uma posição. Não dá mais para esperar outras revelações. Essa revelação desse final de semana da Folha de São Paulo é uma das mais graves e ainda há muitas por vir. Vamos esperar o quê? Em nota, a defesa do ex-presidente Lula destaca que as novas revelações sobre a Lava Jato expõem as grosseiras ilegalidades praticadas por Sérgio Moro e pelos procuradores contra o ex-presidente Lula, seus advogados e o Supremo Tribunal Federal. A nota ainda aponta que os membros da Lava Jato esconderam provas de inocência e estruturaram condenações pré-estabelecidas contra Lula e seus familiares com base em delações e outros elementos sem qualquer valor probatório. Para os advogados Cristiano e Valesca Zanin Martins, os habeas corpus que aguardam julgamento no STF são de grande importância para reestabelecer o Estado de Direito e para dar à Lula a possibilidade de um julgamento justo e por isso devem ser analisados com urgência. Está mais do que na hora de o Supremo Tribunal Federal investigar as ações irregulares de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Lula e dar um basta. A opinião é do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que chama a atenção para a gravidade das mais recentes revelações sobre a Lava Jato. Segundo ele, os procuradores agiram criminosamente ao quebrar sigilo funcional, prevaricar e cometer fraude processual. Me parece que entre as revelações que nós tivemos até agora, essa talvez seja mais grave, porque ela tem impacto direto sobre o funcionamento dos poderes e mostra, vamos dizer, uma extrema deslealdade da Lava Jato em relação à República e, vamos dizer, e à Presidenta, sobretudo. O que se revelou é que, no fundo, todos eles sabiam que naquela conversa entre a Presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, que tratava do seu termo de posse, todos eles sabiam que ali não tinha nada de errado, que ali, na verdade, havia uma providência meramente protocolar para que ele assinasse aquele termo de posse, já deixasse isso em mãos do cerimonial do Palácio do Planalto, para que, se ele não fosse capaz de se deslocar para Brasília no dia 22 de março, quando seria a posse, que, então, a Presidenta Dilma daria a posse a ele em cima de um termo de posse já assinado por ele. Era isso que estava em jogo e isso sempre foi o que a Presidenta Dilma disse. Mas ninguém lhe dava ouvidos. Preferiam essa versão completamente fraudulenta da Lava Jato de dizer que ali tinha um artifício para que Lula pudesse, vamos dizer, se escapar ou escapar das mãos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do STF, declarou hoje que não se arrependeu da decisão que suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula como ministro em 2016, quando foi grampeado pela Lava Jato. A alegação do ministro é de que as informações disponíveis na época permitiam concluir que havia um viés de fraude na nomeação, um desvio de finalidade, e foi esse o sentido da decisão. Gilmar Mendes acrescentou que seria preciso ter todas as informações disponíveis e analisá-las em seu devido contexto. Disse ainda que é muito estranho que somente um pedaço do fato e não sua inteireza tenha sido divulgado à época. Começou hoje a campanha de bancários e bancárias de todo o país para abordar questões sobre a diversidade. A ação chamada de Campanha de Valorização da Diversidade foi proposta pelo Comando Nacional dos Bancários. A reportagem é de Caio Castor. Para Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, os dados mostram que a desigualdade no setor ainda persiste. Nós sabemos que, historicamente, as mulheres ganham menos que os homens, em média 30%, na categoria bancária isso é 23%, em relação ao último censo de 2014. As mulheres negras, pretas, são apenas 2% da categoria. No último censo aparece como 10%, mas se você for ver as mulheres de pele preta isso é bem menor. As mulheres não estão nos cargos de poder, de direção, na presidência dos bancos. É 0,2% que representa isso. E esses dados todos ajudam os sindicatos bancários a discutir com a FENABAN como mudar esses indicadores. Foi este cenário de desigualdade que motivou a criação da campanha de valorização da diversidade. Segundo Elaine Kutz, secretária da mulher da Contraf Kut, os bancários foram uma das primeiras categorias a incluir uma cáusula de igualdade de oportunidades em sua convenção coletiva. Para Elaine, essas conquistas foram fruto de muita luta e organização. E dentre tantas conquistas que nós tivemos na mesa, a gente conquistou o primeiro, o segundo e o terceiro censo da diversidade. Que, na verdade, o censo é um extrato de como se dá o processo de discriminação dentro da categoria. E a ideia é que esse agente da diversidade, ele promova essas reflexões não só no local de trabalho, como também na sociedade. A ideia é que ele seja multiplicador de vários agentes da diversidade. Essa é a proposta da nossa campanha. O governador João Dória decidiu recolher apostilas destinadas aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental da rede estadual. Para ele, o material faz referência ao que o governo tem chamado de ideologia de gênero. Para especialistas, essa ideologia, além de não existir, é uma mera desculpa para formalizar a censura no país. A reportagem é de Daiane Ponte. Para recolher o material didático, a justificativa foi de que o material contém apologia a ideologia de gênero. Isso não tem nenhum fundamento para a Crisley Custódio. Do projeto Respeitar é Possível, do Instituto Vladimir Herzog. O que essas pessoas, na forma dos seus governantes, mas esses movimentos, o que eles tentam fazer é negar a existência de determinados grupos. Então, é uma luta política histórica de grupos esses que são invisibilizados e que há uma tentativa deliberada de negar a existência dessas pessoas, criando uma censura, criando quase que um código de coisas proibidas que não podem ser ditas quando a gente sabe que a escola é um espaço de formação. A questão de identidade de gênero estava na parte de ciências da apostila. O problema é que havia outras disciplinas, como artes, ciências naturais, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português, deixando alunos da oitava série da Rede Estadual de São Paulo sem material para o resto do ano letivo. Eles acabam provocando um prejuízo gigantesco para a rede ao recolher essas cartilhas já impressas. Então, na nossa opinião, é um prejuízo duplo, sem contar também que é um ataque contra a liberdade de expressão, o pluralismo de ideias e a liberdade de cátedra dos professores. Então, é um absurdo total essa decisão do governador em recolher, em censurar, é a palavra mais correta na nossa avaliação, censurar os cadernos do currículo do Estado de São Paulo que a própria Secretaria havia encaminhado para as escolas. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para investigar quanto foi gasto na edição, impressão e distribuição dos materiais didáticos. Uma determinação do Ministério da Educação, em 2017, retirou o termo orientação sexual da última versão da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental. Mas a base curricular não impede que determinados assuntos sejam tratados em sala de aula. Não está em desacordo nem do ponto de vista pedagógico, se assim a gente puder dizer, né, numa questão mais técnica, específica, e muito menos no que se refere aos princípios que pautam a educação. Então, assim, se a gente tem a lei magna desse país, que é a Constituição, que diz que todas as pessoas, elas precisam ser respeitadas, elas têm direitos, independente de crença, do que elas são, do que elas professam, eu não sei de onde que o governador tirou esse tipo de justificativa. Como a gente viu na reportagem, o governador de São Paulo, João Dória, mandou recolher apostilas sobre a sexualidade. No fim de semana, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tentou censurar um gibi com um desenho de um beijo entre dois homens. Por coincidência, a organização Católicas pelo Direito de Decidir lançou o livro Teologias Fora do Armário, Teologia, Gênero e Diversidade Sexual. E a TVT, como um espaço democrático, convidou a Tabata Tesser, que é uma das organizadoras desse livro, escreveu um texto. Diante do que a gente viu, o que está acontecendo? Bom, boa noite, muito obrigada à TVT pelo convite. Para nós, além da censura, a gente vê também, no caso do Crivella, um projeto teocrático, que o fato dele ser prefeito da cidade, ele acha que ele pode colocar a religião dele acima de qualquer coisa. E a gente sabe que muito dos fundamentos que faz com que ele haja de maneira autoritária, fundamentalista, é a maneira como ele utiliza da sua religião para censurar, inclusive censurar esse tipo de material, que inclusive é pedagógico e desperta a autonomia pedagógica da escola. Enfim, eu acho que a gente precisa combater esse tipo de fundamentalismo que tem avançado cada vez mais, ainda mais dentro desse governo Bolsonaro, que tem como um dos grandes lemas, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ao qual a gente não acredita. Você falou do Crivella e o Dória, qual seria o motivo? Pois é, o Crivella, primeiro assim, ele fere algo constitucional, que é o... a gente teve uma discussão muito profunda em 2016 dos planos nacionais de educação, onde inclusive setores da igreja aqui em São Paulo se mobilizaram para falar dessa suposta ideologia de gênero, mas o Dória infringe algo que é a autonomia pedagógica das escolas e dos professores de debater em assuntos que são fundamentais para a vida dos nossos filhos e das nossas filhas. E um fato importante, ao retirar as apostilas, o Dória se esquece que, além de discutir gênero e sexualidade como algo importante na vida escolar, tinha temas como, por exemplo, o combate ao aumento da gravidez na adolescência. O Brasil é o sétimo país do mundo a que mais tem gravidez na adolescência. Então, assim, ele retira as apostilas, inclusive cometendo um ato, enfim, antiético, não olhando para a realidade das políticas públicas de gênero e também de direitos sexuais e reprodutivos. Então, para nós, é muito preocupante, porque a gente quer debater direitos sexuais e reprodutivos, porque, sim, o país, o Brasil é um país que tem muita gravidez na adolescência. Deixa eu mostrar o livro. Ó, Taba, esse aqui é o livro que eles estão lançando. Eu não sei por que a câmera mostra. Essa aqui. Essa aqui. Esse aqui é o livro que há católicas pelo direito de decidir e está lançando. O que que fala esse livro? Esse livro, primeiro, a gente fala de teologias no plural, porque a gente reconhece que a igreja também é um espaço de disputa, mas não só a igreja, o próprio sentido da Bíblia. Então, a gente, a nossa função é desmistificar a ideia do fundamentalismo prioritariamente. Muita gente utiliza a Bíblia como um manual de opressões para legitimar o seu ódio, para legitimar a sua homofobia, para legitimar que as mulheres sejam controladas por uma teologia que tem como único princípio vigiar e punir as mulheres. Teologias Fora do Armário é um livro para que as pessoas que sentam nas nossas comunidades de fé, nos nossos bancos das nossas igrejas, dos cultos, das missas, se sintam representadas, porque as mulheres são maioria ocupando os espaços da igreja, seja em tarefas até domésticas dentro da igreja, mas, por exemplo, quando se tratam de espaços de poder e decisão, esses espaços, hierarquicamente falando, são desempenhados majoritariamente por papéis masculinos, historicamente. Então, ele vem para reforçar que o machismo não combina com uma teologia feita no plural. Agora, é possível as teologias não serem inimigos desses temas, como sexualidade, por exemplo? Sim, tanto há possibilidade, é por isso que a gente fala, a teologia não pode ser algo que os teólogos queiram que ela seja, assim como eu acredito que o cristianismo não possa ser algo que os cristãos queiram que ele seja. É por isso que teologia tem que ser reflexo de uma experiência viva, da nossa experiência em comunidade. Então, ao mesmo tempo que aqui tem um arcabouço teórico, tem muita angústia, também tem muitas histórias e violências que a gente ouviu, de, por exemplo, de mulheres que não querem mais participar das suas comunidades, porque se sentiram violentadas de algum modo. E não violentadas somente fisicamente, mas a teologia reforça diversas narrativas que fazem com que as mulheres vivam em um ciclo de violência permanente. Então, por exemplo, ir para se confessar e os padres dizerem que normalmente o fato de elas terem sido abusadas foram um problema delas. Ou, por exemplo, os pastores que usam de uma leitura fundamentalista da Bíblia para legitimar que as mulheres têm que viver num relacionamento, mesmo se elas estiverem em posição infeliz, porque supostamente o que Deus uniu, ninguém separa. E ela acaba vivenciando um relacionamento abusivo, infeliz. E a gente diz para ela que é possível isso acontecer da perspectiva teológica, de uma maneira livre, e que esse Deus que condena, a gente não acredita. Então, a gente, inclusive, trata que o fundamentalismo, ele tem como um dos piores pilares, que é o modo de controle. E aí, o que fica mais sofisticado com isso? É tratar Deus como um gerenciador das posturas humanas. E aí, isso é muito difícil, porque as mulheres se sentem muito violentadas dentro desses espaços. Então, é um livro de denúncia, é um ato profético, no momento em que o Brasil atravessa um profundo fundamentalismo, a teocracia sendo aprofundada justamente por esse governo Bolsonaro, que coloca na pasta de direitos humanos uma pastora. A Damares, que, enfim, estigmatiza cada vez mais os evangélicos e não certamente propõe nada do que propõe o evangelho, que é a justiça social, enfim, os direitos garantidos. Obrigado, Tabata, pela presença. A gente está sempre aberto a discussões desse tipo. Muito obrigada. E sigam a gente nas redes, arroba as católicas. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada. A gente falou, então, com a Tabata Tesser, que é socióloga e ajudou a escrever o livro Teologias Fora do Armado. E a gente vai ter ele disponível nos próximos dias online, gratuito, para que todo mundo tenha acesso, porque a gente defende a democratização da literatura. Obrigado, Tabata. Muito obrigada. Polícia Armada, a mando do prefeito para censurar livro em Bienal e Grito dos Excluídos, daqui a pouco o seu jornal mostra essas e outras notícias. Nós voltamos rapidinho. Legenda Adriana Zanotto Bom, a gente volta aqui do estúdio para comentar alguns recados que o pessoal mandou. Então, Eduardo Noguchi. Moro condenou um cara inocente, sem prova e nem crime. Abriu caminho para uma zona que está aí hoje. Queremos que a época do sucesso, como na era do PT, volte. A Roseli Almeida. E quanto mais o judiciário se cala, mais se compromete. O Congresso também. Neida Silva Martini. Onde está a justiça no Brasil, que aceita tudo em silêncio? A Livi Mara Malaquias escreve. Os inimigos públicos da população, que são as grandes mídias, grandes empresários e políticos corruptos, têm que pagar pelo menos, pagar pelo mal que fizeram a democracia e a nossa soberania. A Marta Denise Oliveira. O mundo inteiro está ciente dos crimes contra o governo do PT, além da covardia contra Dilma e Lula. A gente volta daqui a pouquinho. A Marta Denise Oliveira. A Marta Denise Oliveira. A Marta Denise Oliveira. A CIDADE NO BRASIL Mensagens trocadas entre procuradores da operação num grupo do Telegram mostram que, na véspera da nomeação de Lula, Sérgio Moro pediu relatórios com transcrições dos diálogos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza? Beleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mensagens trocadas entre procuradores da operação num grupo do Telegram mostram que, na véspera da nomeação de Lula, Sérgio Moro pediu relatórios com transcrições dos diálogos. Em 14 de março de 2016, Luciano Flores, delegado da Polícia Federal, escreve para o agente Rodrigo Prado e outros. Prado e demais colegas da análise, teríamos condições de apresentar os três relatórios de interceptação amanhã de manhã com tudo o que tem de relevante nos dois períodos até o momento? Pergunto porque sei que vocês estavam com eles praticamente prontos. Prado responde. Luciano, amanhã de manhã não seria possível. São 41 ligações no relatório. Ainda faltam algumas, mesmo fazendo mutirão de transcrição. Acho que conseguimos até o final do dia de amanhã. Vocês pensam em EPROCAR isso quando? Se for uma emergência, fechamos o relatório do jeito que está. Mas muitas ligações só estão com o resumo. E o russo pediu expressamente que todas fossem transcritas. EPROCAR significa anexar aos autos no Sistema Eletrônico de Acompanhamento Processual, o EPROC. E russo é o apelido de Sérgio Moro. Prado ainda segue respondendo. Estamos tentando fazer o melhor possível, porque esse relatório vai fazer um strike em Brasília. Luciano Flores escreve. Estamos vendo essa questão da oportunidade. Parece que já está confirmada a aceitação dele para a Casa Civil. Em São Paulo, a Força-Tarefa da Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula e o irmão dele, o Frei Chico, sob acusação de corrupção passiva continuada. A denúncia é de que Frei Chico teria supostamente recebido por 12 anos mesada da Odebrecht, valores que chegariam a mais de um milhão de reais. O advogado Cristiano Zanin respondeu que a acusação não tem qualquer prova. Lula jamais pediu vantagem indevida para si ou algum parente. E a denúncia sai no dia seguinte a graves revelações de atuação ilegal da Lava Jato contra o ex-presidente. O fim de semana foi de guerra jurídica no Rio de Janeiro. Enquanto o prefeito Marcelo Crivella tentava vetar uma história em quadrinhos na Bienal do Livro, o público reagia e o STF barrava a tentativa de censura. O destaque foi para o blogueiro Felipe Neto, que comprou e distribuiu obras que o prefeito do Rio tentava censurar. O blogueiro Felipe Neto distribuiu 10 mil livros na Bienal do Rio como resposta à intolerância. Eu tomei uma atitude hoje. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Cada um dos livros vai estar embalado em plástico preto com um aviso. Este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. O presidente do Tribunal de Justiça derrubou a liminar que proibia a prefeitura de recolher livros com temática LGBT e fiscais se encaminharam à Bienal. Se você estiver na Bienal, se você estiver próximo da Bienal, há rumores de que os fiscais da prefeitura estão indo para lá para recolher os livros que foram comprados para distribuir para as pessoas. Livros desses que nem imagens tem. Livros que são de temáticas sobre o mundo LGBT. Mas os 10 mil livros foram distribuídos antes da chegada dos agentes. O ministro Dias Toffoli derrubou a decisão do Tribunal de Justiça que censurava as publicações. E pessoas que estiveram na Bienal protestaram contra a censura e contra o prefeito Crivella. Fora Crivella! Fora Crivella! Mais de uma centena de cidades brasileiras foram palco de protestos contra o governo Jair Bolsonaro neste último sábado, dia da independência. O repórter Pedro Ribeiro acompanhou o ato em São Paulo. Dia 7 de setembro, porque hoje é o dia onde a gente vai reivindicar todo o nosso povo. Onde a gente vai reivindicar o que é nosso de direito, a nossa soberania nacional. Nós vamos defender a floresta amazônica. Nós vamos defender o direito do povo brasileiro. E nós vamos defender a nossa educação. Com muita unidade, com muita alegria, nós vamos descer até o Monumento das Bandeiras, gritando e ecoando as nossas vozes em defesa do nosso país. Os excluídos gritam porque por muito tempo eles foram calados, eles foram oprimidos. E agora nós estamos aqui para reivindicar os nossos direitos. Que a gente não vai aceitar os cortes nas universidades, que a gente não vai aceitar o tucateamento da educação, que a gente não vai aceitar a reforma da Previdência e todo esse projeto de governo fascista. E o governo é falho porque ele não está pelo povo, ele está contra o povo. Ele está do lado de multinacionais, do lado de empresários. Nós que defendemos os direitos do povo trabalhador, temos que vir para a rua. A gente precisa ir de uma alternativa para o povo, que não é esperar até 2022. Então a gente precisa dizer fora Bolsonaro, porque não é uma pauta ou outra. Este governo tem um projeto de morte. Então é a morte da nossa natureza, é a morte das pessoas, literalmente, o fascismo. Então a gente precisa dizer fora Bolsonaro para começar a dar um jeito nesse país. A Amazônia é nossa! A Amazônia é nossa! A Amazônia é nossa! Os excluídos gritam porque não tem outro espaço que a democracia acolhe eles. Eles não foram ouvidos nas urnas porque houve manipulação. Eles não são ouvidos no Congresso Nacional porque a bancada, na sua grande maioria, é da bala, dos bancos, do agronegócio. E por esse motivo é que gritamos. Gritamos porque queremos ser ouvidos. Hoje a gente grita por emprego, a gente grita contra a reforma da Previdência, porque ainda a gente está no jogo, ainda temos condições de derrotar essa reforma da Previdência, porque se ela passar serão milhões sem a Previdência Pública. Nós gritamos por justiça nesse país, para soltar os três companheiros do movimento de moradia preso aqui em São Paulo, e para soltar a nossa liderança máxima, que é o companheiro Lula, que está preso lá em Curitiba, através de uma fraude na justiça, através de prisão sem provas, né? E a gente, então, está na luta por isso. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! No Rio Grande do Sul, o 25º Grito dos Excluídos aconteceu na Vila Santo Operário, assim batizada em homenagem ao operário assassinado durante uma greve em São Paulo contra a ditadura militar. O Grito dos Excluídos é uma iniciativa da CNBB 9 Pastorais Sociais, e também convocado pela esse ano a CUT, os sindicatos, os movimentos comunitários, e também a Igreja Católica, Anglicana, Luterana, entre outras. Acontece aqui na Vila Santo Operário, porque nós estamos comemorando os 40 anos da ocupação aqui da Santo Operário, e também lembrando os 40 anos da morte de Santo Dia da Silva, que foi um metalúrgico e foi assassinado numa greve no ABC em São Paulo. O Santo Dias foi um metalúrgico que trabalhou muito na luta operária, na defesa dos trabalhadores. E nós voltando aqui nesse bairro, nessa vila, aqui na Vila Santo Operário, é muito importante para retomar a luta do país que nós estamos vivendo hoje, a retirada de direito, o governo massacrando os trabalhadores. Essa é uma luta que certamente o Santo Dias começou lá no passado, e nós estamos recuperando ela nesse momento. Na Bahia, também houve protestos do Grito dos Excluídos. A reportagem é de Edmilson Barbosa. A gente está aqui nessa luta contra esse governo que está destruindo o país como um todo. Eu vim hoje às ruas para lutar, eu estudo na UFBA e as condições de trabalho da gente estão em condições que não são ideais, se você olhar outros países estão melhores. E assim, é um cúmulo do desrespeito, porque a gente recebe pouco, a gente trabalha muito. É lutar pelos direitos da nossa sociedade, contra as privatizações, contra o fascismo que está imperando com essa onda de ódio no Brasil. Nesse momento é crucial essa luta, é preciso lutar para reaver a democracia do povo brasileiro, e para a gente parar a verdadeira surrupiação, estão surrupiando os direitos do povo brasileiro. Estão lá no corredor da vitória, aplaudindo a miséria que está enfeitada, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro do cidadão. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Sol entre poucas nuvens nesta terça em São Paulo. Máxima de 32 graus e mínima de 18 graus. Não deve chover. Mínima de 25% na umidade relativa do ar. Índice ultravioleta a extremo. Em São Bernardo do Campo, predomínio de sol durante todo o dia. Não há previsão de chuva. Máxima de 32 graus, mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, céu claro e muito calor. Não chove. Máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Em Brasília, predomínio de sol e poucas nuvens. Também não chove. Máxima de 32 graus, mínima de 18 graus. Diálogos da Lava Jato mostram que ao conversar com amigos e pessoas de sua confiança, Lula relutou em aceitar o convite de Dilma Rousseff para ser ministro-chefe da Casa Civil. Ao conversar com políticos, o ex-presidente já estava entusiasmado com sua ida para o governo e apostando na capacidade de poder recompor a base de apoio a Dilma no Congresso. Transcrições de conversas telefônicas mostram que o ex-presidente Lula até tentou uma reaproximação com o então vice-presidente Michel Temer e o MDB. Mas uma ligação entre Lula e Dilma sobre o termo de posse de ministro é que foi pinçado pelos procuradores. Em 16 de março de 2016, o agente Rodrigo Prado escreve num grupo do Telegram. Senhores, Dilma ligou para Luiz Inácio Lula da Silva avisando que enviou uma pessoa para entregar em mãos o termo de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela diz para ele ficar com esse termo de posse e só usar em caso de necessidade. Estão preocupados se vamos tentar prendê-lo antes de publicarem no Diário Oficial da União a nomeação do Luiz Inácio Lula da Silva. O delegado da Polícia Federal, Luciano Flores, responde... Prado, transcreve literalmente tudo sem comentários. Faz uma informação em complemento ao relatório de pessoas com foro. Estou voltando para a Superintendência Regional da Polícia Federal para carregar no EPROC, Sistema Eletrônico de Acompanhamento Processual com Áudio. O procurador Ataíde Ribeiro da Costa entra na conversa e complementa. Já é claro, mas isso demonstra ainda mais o desvio de finalidade da nomeação. Luciano Flores concorda. Isso. A conversa fecha com Rodrigo Prado que escreve... Tô zerando. Tem muita ligação. Falou com Temer. Luiz Inácio Lula da Silva disse que ficou muito preocupado com as manifestações nas ruas Domingo porque são antipolíticas e que ele precisa unir todos os políticos novamente para recuperarem o lugar deles. Depois do intervalo, bancada governista tenta acelerar o processo e aprovar o texto da Previdência sem alterações. Não sai daí. O seu jornal volta num minuto. Tchau. 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 Não só para cobrir, mas, como eu disse, para reforçar essa defesa da liberdade de imprensa. Obrigado, Daiane. A gente falou com a Daiane, ela está no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, onde está acontecendo um ato em defesa da liberdade de imprensa. Continuando, então, o Itamaraty censurou o acesso a documentos que explicam o motivo pelo qual o governo brasileiro rejeitou os termos de igualdade de gênero ou educação sexual de textos oficiais da ONU até 2024. A recusa foi feita a ONGs que entraram na Justiça para obter os documentos por meio da Lei de Acesso à Informação. O governo Bolsonaro alega que as informações podem ser colocadas em risco, podem colocar em risco as negociações internacionais e até a segurança do país. Há três meses, o governo Bolsonaro surpreendeu quando passou a se aliar a atitudes de sauditas e outros governos ultraconservadores em relação a temas como mulheres e família na Organização das Nações Unidas. A proposta da reforma da Previdência pode ser votada nesta semana no Senado Federal. A bancada governista tenta acelerar o processo e aprovar o texto sem alterações para evitar a volta da proposta para a Câmara. A oposição, que tenta barrar, realizou nova audiência pública hoje. A reportagem é de Welson Kalinowski. No debate com especialistas na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a preocupação foi com a quebra da cadeia econômica nas pequenas cidades do país. Se a PEC da reforma da Previdência em tramitação final na casa for aprovada. Para o auditor fiscal da Receita e autor do livro A Previdência Social e a Economia dos Municípios, a médio e longo prazo, o dinheiro dos aposentados vai fazer falta. Será extremamente danoso. Haverá uma diminuição na circulação de dinheiro, principalmente nos pequenos municípios brasileiros. E, além de mais, nós teremos uma hecatombe econômica. Os municípios que hoje sobrevivem no pagamento de benefícios previdenciários e do FPM terão a diminuição dos seus recursos. Isso acarretará uma diminuição da circulação de mercadorias e da diminuição da qualidade de vida das pessoas. Segundo Bruna Martos, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sem direito à aposentadoria, a tendência será de aumento da faixa etária da população economicamente ativa. situação para a qual o país não está preparado. Não dá para comparar com outros países, principalmente os Estados Unidos, que é país de primeiro mundo, onde a cultura e a empregabilidade de pessoas com uma idade mais avançada, ela é nítida, né? O Brasil ainda não tem essa cultura. Nós sabemos que as pessoas hoje, aqui no Brasil, elas com 50 anos já não conseguem mais encontrar oportunidades no mercado de trabalho. Para Bruna, o Brasil poderá se transformar em uma nação de idosos miseráveis. A gente está vendo aí, com base em tudo que está sendo discutido, que o valor da aposentadoria, ele vai cair significativamente. Eu dei o exemplo aqui de uma questão de 80 reais, que faz diferença num cálculo para quem precisa comprar um gás, pagar uma conta de água, uma conta de luz, quem dirá nas alterações aí que são muito maiores, de 200, 300 reais para mais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer votar a PEC da Previdência em primeiro turno, já nesta quarta-feira. Uma reunião com lideranças partidárias na tarde de amanhã é que vai definir. Mas a oposição é contra, pois disse que já havia um acordo de que novos debates e audiências públicas seriam realizados nesta semana. E a PEC só entraria na pauta a partir do dia 18 de setembro. Em outubro, que ela seria votada definitivamente. Agora querem votar já nesta quarta-feira. Isso é um absurdo. É inaceitável. Tenho certeza que os partidos de oposição, que até o momento, foram muito tranquilos em matéria de colaborar com o debate. Mas com o debate. Vou apresentar requerimento na CCJ, na Comissão de Direitos Humanos e no plenário, para que essa matéria não seja votada de forma rápida, correndo, desesperadamente, porque eles não querem que o povo perceba o que está acontecendo. A gente volta a falar sobre os diálogos revelados da Lava Jato. Após agentes da operação anexarem no sistema eletrônico da Justiça Federal os áudios das ligações grampeadas do ex-presidente Lula, Sérgio Moro determinou a exclusão de duas conversas alegando que envolvia um sigilo profissional. Logo depois, Moro divulgou parte da conversa entre Lula e Dilma Rousseff sobre o termo de posse de ministro. Uma cópia editada da transcrição do diálogo foi lida ao vivo na emissora Globo News, que pertence ao Grupo Globo. Depois que a notícia entrou no ar, os procuradores comemoraram num grupo do Telegram. Em 16 de março de 2016, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima escreve Tá na Globo News. Deltan comemora. Ótimo dia! Risos. Orlando Martelo questiona. O que está na Globo News? Os áudios? A Taíde Costa responde. Tudo. Jerusa Viecília afirma. Isso. Orlando Martelo escreve. Meu Deus! Risos. A Taíde Costa afirma. O mundo caiu. Por fim, Dallagnol faz um pedido aos amigos procuradores. Caros, vamos descer a lenha até terça. Por cautela, falei com Pelela e deu ok. Terça-feira estava prevista a posse de Lula como ministro. Minutos depois, o procurador Eduardo Pelela chama Dallagnol num chat privado para entender o que estava acontecendo. Ele escreve. Vocês sabiam do áudio da Dilma? Moro não menciona na decisão e a gente não falou sobre isso. Dallagnol responde. Não. Parece que foi hoje cedo. Pelela questiona. Hoje cedo? Dallagnol afirma. Os relatórios foram fechados ontem. Pelela escreve. Puts. Dallagnol responde. Ouvi alguém falar que foi hoje cedo. Pelela escreve. Não estão nos relatórios? Vou ler aqui. Dallagnol explica. Relatórios são de ontem. Foram revisados hoje antes de juntar. Para não ter nada pessoal. Tudo o que sabemos é o que está nos relatórios que te entreguei. Neste último trecho dos diálogos, os procuradores da Lava Jato ficam em dúvida se era legal a decisão de Sérgio Moro em divulgar parte da conversa entre o ex-presidente Lula e Dilma Rousseff. Em 16 de março de 2016, Orlando Martelo escreve. Estou preocupado com Moro, com a fundamentação da decisão. Vai sobrar representação para ele. Carlos Fernando responde. Vai sim. E contra nós. Sabíamos disso. Orlando Martelo questiona. Ele justificou em precedentes no Supremo Tribunal Federal a abertura dos áudios? Laura Tesler responde. Acho que não. Já chegaram ao limite da bizarrice. A população está do nosso lado. Qualquer tentativa de intimidação irá se voltar contra eles. Carlos Fernando escreve. Coragem. Risos. Orlando Martelo sugere aos amigos procuradores. Se acontecer algo com o Moro, renúncia coletiva no Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal. Carlos Fernando concorda. Por mim, ok. Adoro renunciar. Risos. Laura Tesler afirma. Renúncia coletiva, nada. Denúncia é pedido de prisão. Em seguida, ela publica uma mensagem como se estivesse gargalhando. Por fim, Carlos Fernando escreve. Laura é xiita. Risos. Os diálogos revelados ontem são parte de um pacote de mensagens que o The Intercept Brasil começou a revelar em 9 de junho. Os textos utilizados na reportagem foram publicados sem alterações ou correções ortográficas e podem ser lidos na íntegra no site folha.uol.com.br. E uma última notícia. O adolescente de 17 anos que foi chicoteado por seguranças do supermercado Ricoy na zona sul de São Paulo reconheceu hoje na polícia seus dois agressores que foram indiciados pelo crime de tortura. Repito, indiciados por crime de tortura. O jovem está num abrigo da Prefeitura de São Paulo e nos próximos dias será incluído no programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. E a luta por direitos humanos e democracia continua. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá, gente. A gente volta aqui com alguns recadinhos, alguns comentários dos nossos telespectadores. Noris Guedes. A sociedade civil precisa se mobilizar para exigir que a justiça se manifeste acerca do que a Vaza Jato está mostrando. Maria de Fátima Leal. Essa deformação da Previdência irá piorar a economia. Só o mercado irá ganhar. Bom, a gente agradece a atenção de vocês. Obrigado pela atenção. A Ana Flávia está a Dodói. Eu vou cobrir ela nesse período, nessa semana aqui. E se vocês quiserem ajudar a TVT, entra lá no catarse.me.tvt e faça a sua contribuição. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.